MÚSICA 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 Já fez a sua terceira volta PILOTO NUMERAL 17 NA CATEGORIA TRAINER É os pilotos, os pilotos que vão acelerando forte MÚSICA NUMERAL 372000 Passe por lá na segunda colocação É o número 22, é o terceiro colocado, é o piloto da categoria 3, aí o número 17, já passou por ali o número 17, lembrando, é, o piloto da categoria 3, veículos da cidade de Dourados, aí o piloto, o piloto da categoria 3, aí, já saiu, aí, alguns minutos, o líder da categoria, é, o elevado, vai para a terceira colocação, aí o número 117, 117, por bom, piloto, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma